Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o fluxo de emissão de boleto através do Zorro Books, com a integração Z Plug Notas Boleto. Então aqui a gente tem o nosso Zorro Books, onde tem essa ferramenta de gestão maravilhosa. Aqui a gente vai entrar nas faturas, que é onde interessa, que são as contas a receber, ou seja, aquilo que ele vai pagar. Você já conseguiria ter boleto e nota fiscal no mesmo local para enviar para o seu cliente em conjunto com a fatura, porém, agora eu vou me focar na apresentação do boleto. No caso, você coloca o nome do seu cliente e aqui a gente tem o nosso item e eu vou salvar. Salvando essa fatura e agora eu já posso clicar no botão emitir boleto. E veja, com apenas um clique você já tem esse boleto aqui anexado, enviar fatura e envio para o meu cliente. O meu cliente, ao abrir seu e-mail, vai estar desta forma, com o nome da fatura, anexado, não é? O número da invoice, a empresa, que é a sua, no caso. E aqui ele já pode ter a invoice dele para visualizar. Assim como o boleto. Então, com apenas um clique no botão, você tem esses recursos na sua ferramenta do Zorro Books, integrado com o Zplug Notas. E aí, você vai colocar o Zplug Notas. E aí, você vai colocar o Z